Noite deste sábado, nós estamos na Vila Albert Sampaio, bem na entrada da Vila Albert Sampaio. Acompanhamos aqui a ambulância número 01 do SAMU, em uma ocorrência de ferimento por arma de fogo. Infelizmente, nós estamos aqui, a polícia militar já está aqui no local, chegou bem antes, e nós já conseguimos observar aqui, várias pessoas chorando, é um bar, bar chamado Fé em Deus, e nesse momento a gente observa apenas os socorristas do SAMU, os médicos, examinando ali, vendo se ainda existe possibilidade de salvar este homem. É um homem, trata-se de um senhor, médico ainda ali, protocolando, fazendo todos os exames, esses protocolos necessários, verificando se ainda tem possibilidade de fazer alguma coisa para tentar salvar a vida deste homem, mas, ao que tudo indica, realmente, o homem já está sem vida. Ele estava exatamente no bar, perto do balcão ali no bar, a polícia já isolou toda a área aqui, tirou todo mundo que estava no bar, tem somente dois homens ali, que eu acredito que sejam os proprietários pessoal daqui, e, infelizmente, realmente, o homem não resistiu. Olha, vamos conversar aqui com o doutor André, que veio na ambulância número 01. Doutor, apesar de ter vindo realmente em alta velocidade, a gente acompanhou, mas, infelizmente, a vítima já estava sem vida. Deu para identificar quantos disparos nele, doutor? Exatamente. A gente constatou o óbito no momento da chegada da equipe. Como a gente vai passar ainda por uma investigação policial, a gente não mexe muito no que aconteceu, mas a gente identificou dois disparos importantes, um no centro do tórax e outro na cabeça, que provavelmente foram importantes para o desfecho do caso. Ok, muito obrigada aqui ao doutor André. Nós mostramos toda a ação aqui no momento em que eles chegaram. Como eu falei, nós acompanhamos, eles chegaram. E, olha, gente, a gente tem várias informações aqui a respeito do que aconteceu. O bar é um bar extremamente badalado, é um bar muito conhecido. E o seu Zé, como é o nome da vítima, o seu Zé, segundo informações, ele é o proprietário, exatamente. O seu Zé, ele é o proprietário do bar. A informação de que dois homens chegaram aqui armados, anunciaram um assalto, levaram vários celulares de outras vítimas, porém, eles estavam certos do que eles queriam. E eles pediram a pistola do seu André. Eles sabiam que o seu André usava uma pistola e eles pegaram a pistola do seu André, mas efetuaram vários disparos contra ele. Olha, no momento aqui, muita gente aqui, porque todas essas pessoas, elas realmente, elas estavam aqui no bar, né? Elas estavam no bar, estavam bebendo, estavam jogando sinuca, no momento em que os dois homens chegaram. Nós conversamos aqui com uma testemunha e ele disse, olha, eu não sei como eles chegaram, se chegaram de carro, mas eu vi quando saiu, entraram os dois homens, todos os dois de preto, entraram, anunciaram um assalto, levaram vários pertences de pessoas que estavam lá, estavam distraídas no bar, mas chegaram até o balcão onde estava o seu Zé, que é exatamente o proprietário e que, segundo informações, tinha uma pistola. E eles chegaram especificamente pedindo a arma do seu Zé, ainda que ele entregasse a arma, porque a informação diz que ele não reagiu, eles efetuaram vários disparos, pelo menos dois, sendo um no tórax e um na cabeça, foi registrado pela ambulância número 01, que você vê nesse momento saindo a informação do médico, que pelo menos dois disparos foram importantes aí para ceifar a morte do seu Zé. Nesse momento a polícia isolou aqui, botou todos para fora, está conversando com todo mundo, mas, infelizmente, só o que se pode fazer agora é aguardar a chegada da perícia, também do pessoal da equipe de pronto-emprego aqui, da polícia civil, para pegar aí todas as informações. Olha, nesse momento a polícia militar permanece aqui no local, como a gente falou, já todo isolado, e o nome da vítima, conhecido como seu Zé, na verdade, é José de Góes Ferreira, ele que tem 55 anos de idade. Enquanto a polícia militar aguarda aqui a chegada do IML, muitos parentes aqui, muitos amigos e conhecidos, porque o José é um comerciante antigo aqui, dessa região aqui na Vila Albert Sampaio. O detalhe é que aqui tem duas câmeras, a gente só não sabe se realmente as câmeras estão funcionando, mas uma fica dentro do bar, bem na direção da sinuca ali, também na direção da entrada aí, todo o bar, bem no canto, e a outra fica do lado de fora, em direção à entrada do bar. Se elas estiverem funcionando, elas podem ser a chave aí, para a polícia conseguir identificar esses dois indivíduos, que na noite aí deste sábado, entraram aqui, roubaram, os clientes que estavam, levaram celulares, dinheiro dos clientes, levaram a arma do seu José, e também acabaram efetuando vários disparos contra a vítima. Infelizmente, infelizmente, como essa matéria vai passar na terça-feira, já no dia 2, a gente registra aí o segundo homicídio no finalzinho e no início do ano, ou seja, finalizamos o ano com violência e estamos iniciando o ano com violência. Infelizmente, essa é a segunda morte, somente deste final de semana, pré-véspera e véspera de virada de ano. Realmente, olha, da mesma situação, cujo o senhor José Góes foi assassinado, não resistiu dentro do bar, simultaneamente, enquanto nós estávamos ainda na situação lá no bar, na Vila Albert Sampaio, nós tivemos a informação de que uma vítima teria sido socorrida por terceiros, por familiares, também baleada e encaminhada para a UPA, do segundo distrito. Prontamente, a nossa equipe também já foi para o pronto-socorro, onde você pode acompanhar aí as imagens agora da ambulância número 02, porque ele chegou na UPA por terceiros, mas foi necessário aí que a ambulância número 02, do SAMU, fosse fazer a transferência do rapaz. Ele atende pelo nome de Nathanael Góes Santos, Nathanael Góes Santos, 34 anos. Não por acaso, o mesmo sobrenome do seu José Góes, porque ele é sobrinho do seu José. Ele também estava no local no momento que aconteceu o assalto, no momento em que o seu José Góes foi assassinado e ele também foi baleado. Informações dos médicos que ele estaria com a bala alojada no tórax. Vamos conversar aqui com o médico que fez a transferência do Nathanael para o pronto-socorro. A gente foi acionado pela equipe da UPA para dar o apoio lá na UPA do 2º Distrito. O paciente chegou lá removido por terceiros, com um ferimento por arma de fogo em membro superior direito, que recolheteou e acertou o tórax. Cheguei lá para dar apoio, fiz os exames iniciais e constatei um pneumotórax hipertensivo. A gente realizou a punção de alívio no local, o paciente estava dessaturando, melhoramos a saturação dele para 90%, fizemos analgesia e após isso também fizemos a expansão de volume com soro, melhoramos o quadro geral dele, do APH e trouxemos ele para o PS. O paciente agora não corre mais risco de vida, ainda tem um quadro geral instável, é claro, foi feito um dreno de tórax lá no local, mas é um paciente que tem tudo para estabilizar agora, tá bem? É paciente jovem e foi feita as medidas a tempo. Infelizmente, duas vítimas, uma fatal e a outra que está em estado considerado grave aqui no pronto-socorro, está com dreno, aqui no pronto-socorro, familiares estão também aqui no local, quer dizer, os familiares estão desesperados, um morto ainda no local, porque o ML ainda está no local, nós viemos para o pronto-socorro e o outro rapaz aqui em estado grave desse latrocínio, acaba caracterizando latrocínio porque os indivíduos chegaram, roubaram os celulares e pertences dos clientes que estavam no local, atiraram nos seus egóis, atiraram no sobrinho dele e levaram a arma de fogo, a pistola, segundo informações, eles chegaram lá perguntando e pedindo pela pistola, eles sabiam exatamente o que eles queriam. É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem teve acesso a um vídeo de pouco mais de seis minutos, exatamente, parece muito, e é muito, na verdade, seis minutos, pouco mais de seis minutos, foi o tempo que os bandidos levaram na ação que resultou na morte de duas pessoas na noite de sábado, a morte do senhor José Góes e também do Natanael Góes, tio e sobrinho, o senhor José Góes que era o proprietário do bar Fé em Deus, morreu no local e o sobrinho que saiu com o primo atrás dos bandidos e acabou sendo alvejado dentro do veículo que ele estava. Observe no vídeo o exato momento em que os dois criminosos entram no bar. Assim que eles entram, eles vão direto com o proprietário, o senhor José Góes e já o agridem violentamente, nesse momento ele já teve o nariz quebrado e ficou cambaleando ali dentro do bar. Testemunhas afirmam que nesse momento eles já pediam pela arma de fogo que eles sabiam que o senhor José Góes tinha. Enquanto um vai para dentro do balcão e nós já editamos o vídeo, como eu falei, o vídeo tem cerca de seis minutos, pouco mais de seis minutos, o outro assaltante rende os clientes e pega os celulares dos clientes para que eles não filmem e também para que eles não avisem a polícia. A polícia acredita que eles tiveram apoio de outras pessoas do lado de fora, principalmente pelo tempo que eles demoraram em toda essa ação. Você observa que eles entram e saem várias vezes de dentro do estabelecimento. Num dado momento os dois saem e a gente observa o exato momento em que o seu José Góes sai novamente de dentro do bar, de trás do balcão, ele aparece bem no lado direito do seu vídeo, ele está machucado, mas ainda não baleado, ele tinha sido apenas agredido nesse momento. E o que a gente consegue observar é que os bandidos aparentemente já estavam saindo, já tinham saído inclusive não aparecem mais no vídeo, mas neste momento o seu José Góes decide atirar contra os bandidos. Então ele pegou a arma que eles estavam procurando e no cantinho aí da sua tela ele troca tiros com os bandidos, ele de dentro do bar e os bandidos do lado de fora. Ele é atingido e cai no chão. E no momento em que ele cai no chão um dos bandidos entra, ainda escorrega bem do lado da mesa da sinuca, chega próximo do seu José Góes, pega a arma, efetua mais disparos e vira de costas, mas aí ele decide finalizar, ele decide literalmente executar, terminar o serviço. Então ele volta e dá um tiro na cabeça da vítima. E é nesse momento então que ele sai, pega uma motocicleta e vem no sentido de lá da Vila Albert Sampaio para Rio Branco. E foi após esse momento aí que o filho do seu José Góes e o sobrinho dele que acabou sendo morto também durante a troca de tiros na BR, saem os dois em um veículo branco atrás dos dois assaltantes. Infelizmente, duas mortes, uma virada de ano terrível para essa família que perde o genitor e também mais o jovem de 34 anos. A polícia já está investigando e segundo informações os assaltantes já foram identificados. Inclusive, o homem que teria dado tiro de misericórdia, não seja o José Góes, ele já foi identificado e a polícia acredita que este mesmo homem tenha cometido outros homicídios que também já estão sendo investigados. Olha, finalzinho de tarde deste sábado você vê agora nesse momento duas viaturas do segundo batalhão que vem chegando nesse exato momento. são 15 horas, aliás, 17 horas e 58 minutos, mas eles estão nessa ocorrência desde as 4 da tarde. Melhor dizendo, desde ontem à noite. Essas viaturas que vocês estão vendo aí nesse momento, elas estão chegando com os dois homens, com os dois homens acusados de executar o senhor José Góes Ferreira de 55 anos ontem lá na Vila Albert Sampaio. As duas viaturas aqui do segundo batalhão, nesse momento aí você vai ver e vendo aí o primeiro preso a ser retirado aqui dessa viatura. A informação de que eles foram presos na região do Belo Jardim, tentaram fugir da polícia, se embrenharam na mata. Você verifica aí os indivíduos todos sujos, já passaram pela UPA porque eles, na tentativa de fugir da polícia, se embrenharam na mata, se embrenharam no barro, tentaram a todo custo fugir da polícia militar, mas não adiantou. Vale ressaltar que não tem nem 24 horas, nem 24 horas desses dois homicídios, porque na ocasião o senhor José Góes Ferreira de 55 anos morreu no local, lá mesmo, no bar e o seu sobrinho, Nathanael Góes Santos, de 34 anos, acabou morrendo no pronto-socorro. Ele que saiu, né, ele que saiu atrás dos indivíduos, aí estão as armas, é, comandante? Ah, nesse saco azul aqui, ali na frente, na mão dele e também nesse saco que o outro policial vai levando aqui, olha aí, o segundo indivíduo aí, segundo indivíduo preso envolvido aí nesses dois homicídios que aconteceram na noite deste sábado na Vila Albert Sampaio. Nós recebemos a informação da, de um ferimento por arma de fogo na noite deste sábado por volta das nove horas da noite, fomos até o local, você acompanhou aí todas as imagens, todas as informações, tivemos acesso aí aos vídeos e foi exatamente esses vídeos, eu lembro que eu falei na matéria da execução que os vídeos ajudariam a polícia militar e a polícia civil a identificar os indivíduos e foi exatamente o que aconteceu, eles identificaram esses dois indivíduos e colocaram aí todos os homens para ir atrás dessa situação e deram resposta. Eu falei nas outras matérias que infelizmente a gente estava fechando o ano com mais violência, com duas mortes, mas aí eu friso agora que apesar da violência e apesar das duas mortes em menos de 24 horas a polícia militar deu a resposta que a sociedade queria, que a sociedade precisa que foi exatamente a prisão desses dois indivíduos. Eu vou conversar aqui com o comandante do segundo batalhão. Uma ação muito rápida da polícia militar através do segundo batalhão que logo que eu tomei conhecimento dessa ocorrência gravíssima que teve lá na região do Albert Sampaio as nossas guarnições de forma ininterrupta eles começaram a fazer diligências fazer buscas para ver se a gente conseguia localizar esses autores e hoje logramos êxito em efetuar a prisão deles dentro de uma casa onde era usada ali para ser casa de consumo de entorpecentes guarnição obteve as guarnições obtiveram informações chegaram lá entraram na casa que era uma casa abandonada e encontraram os dois lá realmente usando droga e eles estavam ali em estado fora de si quando eles acordaram que eles já estavam algemados um deles que ficou até mais machucado ele se debateu muito no chão e conseguiu abrir uma das algemas e aí a guarnição teve que realmente ali usar toda a técnica policial militar para conseguir realgemá-lo e trazer aqui para a delegacia de flagantes da forma mais íntegra possível em relação a sua integridade física e aí e aí e aí Obrigado.